Sim! 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 Eu quero deixar a sua mão para o lado E eu quero deixar a mão perdeu Ahn頑 wydímia uma opção na sua boca Prepara aqui, Maraixo! Soca E aí? E aí E aí Imagina o que manda o que é? Aplausos 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 Maravilhosos! Eeeew, quero beijar A sua boa boa Eu quero beijar A sua boa boa Eu quero beijar Eu quero beijar Eu quero beijar Que leja maravilhosa Eeeew, quero beijar Uma boa boa Eu quero beijar Eu, eu Em madrugada Eu fico longa E aí Sábado de Paraná 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 Sábado de Paraná